Na nossa última aula de filosofia, nós lemos um texto Bom dia, todas as cores, que falava do camaleão que queria agradar todo mundo. Você acha que é certo eu mudar de opinião toda hora apenas para agradar as outras pessoas? Não, né? Eu posso ter a minha opinião, mas eu tenho que respeitar a do meu amigo, né? E agora, na página 8, no lápis na mão, o que nós iremos fazer? Você irá escrever, com a ajuda aí da sua família, você irá escrever uma carta, isso mesmo, uma carta. Observem aqui, você vai escrever uma carta para o camaleão do texto Bom Dia, todas as cores. Na carta, você irá registrar o que você pensa sobre as diferenças de opiniões entre as pessoas. O que você acha, o que você pensa sobre essas diferentes opiniões que cada um tem? Você acha que isso é bom? Você acha que isso contribui? Ou você acha que não, que todo mundo tinha que ter todas as ideias iguais e as opiniões iguais? Então, em uma folha, você irá escrever. Não precisa ser muita coisa primeiro ano, não. Pode ser pouquinha coisa, pode ser uma frase, como vocês acharem melhor. Não esqueçam de registrar e enviar para a professora, que essa é uma atividade avaliativa. E no Conectando Com, observem lá com a professora. Vimos que as opiniões das pessoas podem ser diferentes umas das outras. O modo de agir das pessoas também pode variar muito. Pensando nisso, leia com atenção o que é descrito no texto a seguir. Então, agora nós vamos observar, ler com a professora, agora lá na pochila, a página 9. Vamos lá? Agora acompanhe a leitura do texto assim assado. No mundo tem muita gente, você há de concordar. Cada um tem um jeito, sua maneira de pensar. E para ver como isto é certo, escute o que eu vou te contar. Era uma vez um tímida pesada, jogava futebol com bola quadrada. Era uma vez uma menina aventureira, navegava no sofá e voava na banheira. Era uma vez um homem pirado, na falta do chapéu usava o telhado. Agora, depois que nós lemos este texto, você irá conversar aí com a sua família sobre estas questões. Você agiria da mesma forma que os personagens do texto? Por quê? O que você diria para alguém que tivesse essas atitudes? Você concordaria? Você acharia que estava errado? Ou cada um pode pensar do jeito que quiser? Primeiro ano, essas são nossas atividades de filosofia hoje. Bons estudos! todos! Todos!